Bom, vamos falar sobre a Greta e a COP26, e não é o que vocês estão pensando. A Greta cantou no protesto lá que os líderes mundiais na COP26 podem enfiar a crise climática deles no... Exatamente, eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Essa notícia foi sugerida por Gardenal e Activia, do Joe Biden. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você sabe, está acontecendo lá em Glasgow, na Escócia, a COP26, que é a 26ª Conferência da ONU para o Clima, aquele blá 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 todo, essa conferência já acontece um monte de tempo, reúne um monte de gente lá, a gente já falou sobre isso ontem, é uma inutilidade completa, foi lá que surgiu o protocolo de Kyoto que ninguém mais obedece hoje, foi lá que surgiu o acordo do clima de Paris que também mais ninguém obedece hoje, eles estão querendo fazer uma meta de redução de metano ou alguma coisa assim, e a China, Índia e Rússia já falaram que não vão aderir, enfim, esse troço não serve pra nada no final das contas, né? E eu avisei pra vocês, eu falei, isso daí é um negócio, é pra líder mundial cantar vantagem, coisa e tal, falei sobre isso no vídeo passado, até teve vários governadores aqui do Brasil, meu amigo, é, negou, aproveitou, pegou o jatinho, foi passear na Escócia, lógico, cara, afinal, porra, crise climática quem tem que se ferrar são as pessoas, né? O líder político vai lá, pega jatinho, pega avião, vai passear e coisa e tal, enfim, o fato é, parece que a Greta Thunberg tá acordando pra vida, né? Ela tá ficando mais velha, ela começou essa brincadeira toda quando era uma criança, certamente teleguiada pelos pais, né? Os pais dela são ativistas de esquerda desse negócio climático e coisa e tal, agora, à medida que a menina tá crescendo, ela tá começando a olhar pra coisa e tá percebendo a coisa correta, né? Então se você pegar aqui um jornal de esquerda, como o G1, né? Não, a Greta Thunberg, fora da COP26, participa de protesto em Glasgow, né? Ela ficou lá brigando, coisa e tal, falando com o pessoal e coisa e tal, mas aqui não falou nada, não falou o que ela tava falando exatamente. Eu vou tocar o videozinho do que ela tava falando com o pessoal lá no protesto dela aqui, ó. Daqui é o Daily Mail, que é um jornal britânico conhecido, então eu não tô inventando nada, isso aqui não é fake news não, tá? Então eu vou tocar aqui o video dela. Você pode enfiar a sua crise climática no lugar que não toma sol. Eles tiveram a bondade de cortar a parte que ela falava, a palavra, né? Mas enfim, vocês entenderam. Entenderam a parada, né? Pois é. E olha só, é a verdade, é o que eu falo. A grande coisa dessa COP26 é que é uma inutilidade completa. Um monte de político falando merda, gastando gasolina, foi todo mundo de avião pra lá. O Leonardo DiCaprio foi lá falar, cara. O Leonardo DiCaprio, você acha que ele foi como? Foi remando dos Estados Unidos até lá? Não, lógico, ele pegou um jatinho, né, porra? Pegou um jatinho pra ir lá, olha que beleza. Olha como ele tá contribuindo pro acordo climático pra acabar com as mudanças climáticas. No final, é aquilo que eu falei pra vocês. Esse negócio de mudanças climáticas é só mais uma agenda de governos pra aumentar a repressão sobre você. Eles mesmo não vão ser atingidos por isso não, meu amigo. Eles vão continuar andando de jatinho pra cima e pra baixo. Quem vai se ferrar vai ser você, que vai ter que pagar gasolina mais caro, pagar gás mais caro, pagar tudo mais caro. Vai ser proibido de usar determinadas coisas, porque gasta muito metano, gasta muito gás carbônico. Carne, por exemplo, carne, né, tem o negócio de metano que o Brasil se comprometeu lá, mó bola fora esse troço. Um monte de gente não se comprometeu, então não vai adiantar nada, não vai fazer nenhuma diferença. E no final das contas, o Brasil, o negócio de metano é principalmente criação de gado. O gado gera muito metano na criação... Eu já falei sobre isso, tem vídeo lá no Visão Libertária explicando este processo, mas no final das contas é isso, meu amigo. Você acha que o quê? Que o Bill Gates vai deixar de comer carne? Se ele quiser, ele deixa, mas ele não precisa. Você acha que o Joe Biden vai parar de comer carne? Você acha que os líderes mundiais vão parar de comer carne? Lógico que não. Quem vai se fuder nessa com o preço da carne lá nas alturas vai ser você, meu amigo. Você que vai se ferrar. Eu, você, a gente que vai se ferrar com essa brincadeira de supostamente tentar acabar com o aquecimento global, a mudança climática, coisa e tal. Então é isso daí. Olha só, concordei com a Greta. Enfia esta porra de mudança climática no seu c... Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.